Boa noite, o novo Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Madeira está determinado em combater as listas de espera. E uma das medidas já tomada passa pela realização dos exames médicos pedidos pelos centros de saúde e pelo hospital, que podem a partir de agora ser feitos no privado sem que o utente perca a compartilhação. É dos projetos e das estratégias para o Serviço de Saúde da Madeira que vamos falar hoje com o Mário Rodrigues, médico e presidente do Cesaram. Muito boa noite, Sr. Doutor. Muito boa noite. A nova equipa de gestão do Cesaram foi nomeada a 19 de dezembro. O que pretende mudar no Serviço de Saúde da Madeira? Bom, mudar, enfim, há sempre coisas para mudar em qualquer organização e o Cesaram com o hospital e os centros de saúde não é exceção. A minha nomeação foi, de facto, recente. Não estou sequer ainda totalmente inteirado de todos os problemas que nos afetam. Mas não é a primeira vez que passa por esta administração? Por esta administração? Por a administração do hospital? Por a administração do hospital, pois, não é a primeira vez. E, como trabalho lá diariamente como médico, ou trabalhava diariamente como médico, evidentemente comigo também ia percebendo, na minha atividade, de alguns problemas. E um dos problemas, de facto, que se vinha a notar como estando em crescimento, era a questão das listas de espera. Não quero que eu isto seja de forma nenhuma, nem muito menos, criticar as opções que foram tomadas no reforço da capacidade instalada, em termos, sobretudo, de meios complementares de diagnóstico na área da patologia clínica e na área da imergiologia. A verdade, no entanto, é que perdemos um laboratório, que foi o Laboratório Regional de Saúde Pública, que funcionava na rua do seminário, com uma certa autonomia, e passou tudo a estar centrado no hospital do Dr. Nelly Mendonça, e, em relação à radiologia, não só temos a radiologia, para as pessoas perceberem melhor, porque o termo correto hoje em dia... É o raio-x. Sim, é a imagiologia. Ecografias, raio-x, taxas, ressonâncias. Também houve um grande reforço de equipamentos, mas há carências de pessoal que justificam que não se consiga dar a resposta adequada, apesar do reforço que foi feito, e penso que na maior parte dos casos bem, da capacidade instalada. E, portanto, tivemos que recorrer novamente à medicina convencionada, como muito bem disse, em que o utente, se tiver possibilidade, com a compartilhação que é oficialmente dada nos exames, e depois essas compartilhações, como sabe, variam, entre se é do Serviço Regional de Saúde só por si, ou se tem outros subsistemas e seguros, etc. Portanto, ter a possibilidade... Portanto, neste momento não é uma questão de poupança, digamos assim, é mais uma questão de falta de recursos. Não, ou seja, há falta de recursos, sobretudo do ponto de vista humano. Temos carências, mas as pessoas, obviamente, não podem ser obrigadas a vir trabalhar para a madeira, vêm-se, se quiserem, e cá ficam, se gostarem e se quiserem. O problema de custos pode ser visto de duas maneiras. É porque também é um custo muito grande o senhor não realizar os exames até 10 horas. Isso também tem um custo. É mais dificilmente mensurável. É fácil medir quanto é que custa uma análise, quanto é que custa um rachis. É menos fácil medir quanto é que custa que uma pessoa fique 3 anos à espera do exame. Que repercussão é que isso tem na vida da pessoa? Tem um custo. Não é facilmente mensurável. Tem no trabalho da pessoa, eventualmente, na produtividade da pessoa. Muitas pessoas à espera da realização de exames? Há algum, posso falar, da ordem dos milhares. Milhares quanto? 3 mil? 4 mil? Para aí, dependendo das áreas. E em termos de cirurgias e de consultas, como é que estamos em termos de lista de espera e como é que espera combater, digamos assim, estas listas? As listas de espera das cirurgias e das consultas, bom, temos já a medicina convencionada, uma vez mais. Essa nunca teve, evidentemente, suspensa, embora previsivelmente seja necessário rever os atuais termos em que funciona a convenção, mas isso é outra matéria que eu refiro aqui apenas a talho de foice, porque de facto a convenção que existe, feita já do tempo do doutor Nélio, evidentemente passados todos estes anos, carece de ser revista, mas quer em termos de consultas, quer em termos, sobretudo, das cirurgias, nós temos que seguir dois caminhos e, aliás, estão a ser seguidos, um deles não por este conselho de administração, que é a recuperação de listas de espera aos sábados, por exemplo, com consultas e cirurgias aos sábados, contratualizadas com os médicos que se disponibilizaram para isso e também vamos criar, já temos um administrador hospitalar com área na formação da gestão a trabalhar nessa matéria e temos que fazer uma análise de custo-benefício, digamos assim, uma contabilidade analítica em relação a uma série de áreas mais problemáticas, por exemplo, na área da ortopedia, as próteses do joelho, na área da ortopedia ainda as próteses da anca, na área das cirurgias, as hérnias, os problemas de vesícula, por exemplo, para falar, assim, de coisas mais comuns e que as pessoas entendem de uma forma geral, e então, para além de se poder complementar, esgotando a nossa capacidade instalada, porque não se põe em questão sequer não utilizar a 100% a capacidade instalada, manifestamente não é suficiente e, portanto, estamos com uma equipa liderada por um administrador hospitalar a fazer essa análise, porque necessariamente... Quando é que essa análise fica concluída? Bom, isso é complicado, porque, com a calculação, são muitos dados para serem coligidos, são muitos dados para serem analisados. Feita essa análise, vão ser definidas prioridades a isso? Vão ser definidas prioridades e, provavelmente, iremos para a contratualização, à semelhança do que se passa, aliás, no continente, para a contratualização com entidades privadas de cirurgias, nomeadamente. Está mais barato ao Serviço de Saúde da Mazeira? Há, de certeza, mesmo sem fazer o estudo ou conhecer os estudos, há, de certeza, áreas em que sai seguramente mais barato. E por uma razão muito simples. Você repara que o hospital, como o hospital Afonchal, que é um hospital central, que ainda por cima está localizado numa ilha, portanto, não é fácil, se falhar alguma coisa, recorrer ao vizinho do lado, não é? Nós estamos a mil quilhómetros de Lisboa e, se tivéssemos um protocolo com Canárias, estaríamos a 500, quer dizer, nunca estaríamos perto de nada, e, portanto, a nossa capacidade instalada tem que ser superior, é bom que as pessoas percebam isso, não se trata de espesismo, a nossa capacidade instalada tem que ser superior a um hospital localizado a Almada, que tem para São José, Santa Maria, São Francisco Xavier e por aí fora. Nós temos que ter as coisas aqui postas, prontas, mesmo que a rentabilidade em termos de doentes não seja muito grande. Mas temos esta carência porque somos uma ilha. Falou na necessidade de rever a convenção, acha que vai ser agora, vai ser em breve, digamos assim, neste impasse que há com... Não, em breve não, porque nós estamos... Estamos à beira de eleições, vai ser difícil, portanto, nos próximos seis meses avançar com qualquer iniciação. Sim, mas isso vamos lá ver. Sim, seguramente que tudo aponta para que se vá viver agora um período de alguma, enfim, estabilidade, embora a gestão corrente do Cesar Amo seja um termo relativo, porque o senhor pode fazer a gestão corrente das obras públicas, pode não lançar novas obras públicas, ou pode manter aquelas que lá estão e não avançar com mais projetos, mas o Cesar Amo, pela sua própria natureza, é dificilmente sujeito a uma gestão puramente corrente, quer dizer, porque aparecem os problemas, e os problemas dos doentes e das pessoas têm que ser tratados. Mas na sua opinião, é importante rever esta convenção, porquê? Porque ela está desatualizada. Foi feita num contexto em que havia uma grande falta de médicos, por exemplo, em que o nível de compartilhação, por isso mesmo, era muito maior, não havia as especialidades médicas que existem hoje em dia, e portanto, quando digo que tem que ser revista e está desatualizada, por estes motivos, por antiguidade e por falta de adequação, eventualmente, às necessidades atuais do sistema de saúde regional e das próprias pessoas. Isto quer dizer que em alguns casos a compartilhação vai ser mais baixa? É isso? Pode ser mais baixa? De acordo com o modelo que defende? Quando a convenção começou, as consultas eram compartilhadas e os internamentos a 80%. Hoje, para o regime geral, não sei se será compartilhada em 5% ou 10%, talvez 10%, cerca de 10%. E com isso quer dizer o quê? Com isso quer dizer que provavelmente terá que selecionar áreas que têm que ser privilegiadas e áreas que terão que ter menos apoio, isto na minha opinião. Na sua opinião. Mas, deixe-me voltar à questão do hospital, só para terminar lhe dizendo que os custos de contexto do funcionamento do hospital como o nosso, pelas contingências que têm, são enormes, porque há uma série de serviços que nós temos que ter, usemos ou não usemos, nós temos que os ter prontos a funcionar. E, por exemplo, numa clínica privada, isso não existe. E, portanto, os custos de contexto são mais baixos. E uma intervenção, um exemplo abstrato, uma intervenção que, com os custos obrigatórios e inalterados, num hospital pode custar 5 mil euros, porque a clínica privada, porque não tem que compreender uma série de requisitos de outras áreas, mas que contribuem muito para o custo do funcionamento do hospital, pode ser só 3 mil. Na mensagem de Natal, o Conselho de Administração e as direções técnicas revelaram já um pouco daquilo que seriam as linhas de atuação e de orientação. Diziam que é essencial preservar os interesses e os direitos dos cidadãos utilizadores dos baixos serviços. Este é ou não um apelo direto, digamos assim, à motivação e ao empenho dos funcionários? É, pois. É, pois, claro que é. Isto quer dizer que os funcionários estavam desmotivados? Bom, eu penso que é público que, pelo menos em algumas áreas, essa desmotivação era patente. E tivemos exemplos recentes de pessoas que saíram, que pediram a aposentação antecipada por já não se sentirem bem, não pela idade, mas por já não se sentirem bem na instituição. Claro que não se pode andar aqui a apontar dedos, A, B ou C. Eu estou em querer que todas as pessoas que ocupam estes lugares fazem com o espírito de fazer o melhor. Os métodos poderão ser diferentes, mas as atingições seguramente serão as melhores. Depois os métodos são melhor ou pior aceitos pelos funcionários. E havia, claro, um certo clima, que é isso que eu acho que era público e notório, de insatisfação, em algumas áreas profissionais, sobre como as coisas estavam a funcionar. E qualquer organização em que o senhor não tenha funcionários felizes, digamos assim, motivados, pelo menos minimamente satisfeitos com o seu desempenho e com a sua função, dificilmente consegue ter também bons resultados. Portanto, isso é um apelo direto. Havia muita conflitualidade interna. Havia alguma... Esse clima de crispação já diminuiu a partir do dia 19 de dezembro ou não? Eu penso que sim, porque usando o exemplo que é público, por exemplo, dos métodos psiquiatras, não só teremos o regresso do doutor Ricardo Alves, como a doutora Carla Mendonça, que já teria, já tinha pedido a sua exoneração, penso que continuará connosco, penso que virão médicos, inclusivamente, jovens internos especialistas, já não são internos, são especialistas, mas direitos virão para cá trabalhar, isso é, por exemplo, um dos exemplos. Nós tivemos o problema, por exemplo, também já público, com uma greve recente, antes do fim do ano, com a enfermagem, e chegámos a um acordo de empresa, e chegámos a um acordo coletivo de trabalho. Certamente que há sempre coisas para discutir, há sempre coisas para fazer, mas também já conseguimos fazer isso, não devemos assim tanto tempo. Estamos abertos agora a discutir, com todos os outros sindicatos relacionados com a função pública, a harmonização dos acordos coletivos, para que não haja discrepâncias, embora seja preciso notar que numa instituição como o Cesarame, com hospital e centros de saúde de atenção, porque estão todos na mesma, são todos na mesma entidade, não é? Cesarame é PE. Enfim, temos uma variedade, uma panóplia muito grande de classes profissionais, e portanto, dificilmente o senhor conseguirá alguma vez a tal harmonia, porque são tantas classes profissionais a prestar cuidados, a contribuir para os cuidados, porque prestar cuidados não são só médicos e enfermeiros, não é? Há poucos dias chegaram a acordo para as 35 horas semanais para os enfermeiros, quando é que vão chegar a acordo com os outros sindicatos e com os outros funcionários? Não, eu penso que, de uma forma geral, esse acordo está feito e decorre até de uma deliberação da Assembleia Legislativa Regional, que aplicou à região e à função pública regional, as 35 horas. O problema põe-se com os funcionários que estão em contrato de direito privado, e que, portanto, seriam obrigados a fazer as 40 horas. Eu penso que essa harmonização está feita, foi feita recentemente. Mas ainda não está em prática, digamos assim? No caso da enfermagem, está pendente da publicação em geral, só. E no caso dos auxiliares de enfermagem? No caso dos auxiliares de enfermagem, penso que está aplicado, ou se não estiver aplicado, também está pendente de acordo e publicação. Pois o problema agora, neste momento, prende-se, aí está, com o que é que se entende ou não se entende numa instituição como o Cesar Ampo, porque estão correndo. A anterior administração, ou as anteriores administrações, serão acusadas de faltar ao diálogo, principalmente com os sindicatos e com os órgãos representantes dos trabalhadores. Qual vai ser a sua postura? Eu falo com toda a gente, como falei com os seus enfermeiros, falarei com todos. Aliás, já comecei a agendar reuniões, a próxima será com a Ordem dos Médiuns, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Farmacêuticos, os sindicatos da função pública, já tivemos com o sindicato de enfermagem, porque havia, de facto, um problema paramente a resolver por causa dessas escalas de serviço e, portanto, obviamente que os seus enfermeiros-chefes teriam uma grande dificuldade em fazer escalas com enfermeiras a 35 horas e enfermeiras a 40 horas, está a ver a confusão que isto gerava dentro do serviço, portanto, é como lhe digo, dentro daquelas classes profissionais todas, umas são mais fáceis do que outras, e chegarem todas a acordo não é fácil, mas a nossa postura é de ouvir toda a gente, tenho ouvido muitas pessoas que me têm pedido para falar, de várias classes profissionais, nós estamos para o diálogo, para ouvir, entendemos perfeitamente a posição dos sindicatos e das organizações profissionais, é por isso que elas existem, espero que essas organizações também compreendam que existe uma linha, que é a linha da defesa do interesse público, não é a defesa do meu interesse, não é a defesa do interesse particular, que é a defesa do interesse público, é uma linha a partir da qual não podemos passar, mas, de resto, temos toda a abertura e compreensão, que acho que é para isso mesmo que existem sindicatos e organizações profissionais, nos últimos três anos, por diversas vezes, ouvimos os profissionais de saúde a se queixarem da falta de material, este problema está sanado, vai ser ultrapassado, qual vai ser a sua estratégia? Esse problema para ser sanado não é assim, não é varinha mágica. Falta dinheiro, é isso? Bom, eu estou em querer que se houve falta de alguns materiais básicos, se deveu, eventualmente, à falta de dinheiro. Suponho eu. Dívidas acumuladas, a dívida do Cesar Amo é uma dívida grande, e, portanto, é natural que os fornecedores, e sei que tem havido muitos acordos, aliás, na Madeira, como em todo o país, dos últimos números que eu conheci em relação ao país, os hospitais públicos deviam só à indústria farmacêutica cerca de mil milhões de euros. E quanto é que deve a uma hora? Só à indústria, não sei dizer. Mas tem a noção da dívida global do Sazar Amo? A dívida global do Sazar Amo baixou à volta de 17% neste último ano, e anda pelos 400 e qualquer coisa milhões de euros. Como é que vai ser feito este plano de pagamento? De modo a conseguir também negociar com as farmacêuticas? Pois, as administrações, os meus antecessores, negociaram com as farmacêuticas, e não só planos de pagamentos. Claro que o que agora teremos que reenquadrar é o seguinte, há obras que estão a ser feitas, não vamos agora discutir se estão a ser bem feitas, se estão a ser mal feitas, se eram prioritérias, se não eram, estão lançadas, estão em curso, e vão ser concluídas, e vão ser pagas, obviamente. Obras que estejam em carteira para ser eventualmente lançadas, terão de ser muito bem analisadas, porque temos de facto que dá prioridade a uma série de fornecedores que carecem de ser pagos, de serem saudadas de dívidas, de maneira a que o hostel possa funcionar. Quer dizer, não me interessa, passo a expressão, porque não é nem pessoal, nem um exemplo assintoso, é só um exemplo, não me interessa ter uma instalação de neuroradiologia, ou de medicina nuclear, para não ter medicamentos e toalhas. Quer dizer, prefiro ter medicamentos e toalhas, também um exemplo que estou citando, porque é comum na comunicação social... Falou-se na falta de medicamentos, principalmente para os doentes do cancro. Não, para esses doentes, de uma forma geral, a própria indústria é compreensiva e fornece. Acredito que pontualmente possa não ter havido o medicamento na semana certa, e também percebo perfeitamente, até porque sou médico, que o doente acha que isso pode provocar-lhe um grande prejuízo. Provavelmente não há, às vezes os problemas prendiam-se com o número de deslocações, antes davam medicamentos que levava para casa, que dava para dois meses, e agora tenho que vir buscar todos os meses, isto é uma amassada. Muitas vezes era um bocadinho este o género de problemas, mas não estou a dizer que não faltaram medicamentos, isso aliás é público. O que eu estou dizendo é que faltaram, que os laboratórios que fornecem os medicamentos de uma forma geral são compreensivos, e mesmo sem pagamento fornecem os medicamentos, e também que percebo, que embora do ponto de vista médico possa não ter importância, que o doente, que acha, a quem lhe disseram, a quem o seu médico e oncologista disse, para falarmos do cancro, ah, o senhor tem que fazer isto de três em três semanas, pronto, se atrasasse cinco dias, ele acha que já passou três semanas e cinco dias, e obviamente eu percebo, é legítimo, que acho que está a ser prejudicado, embora provavelmente não esteja. Já falou aqui que há falta de pessoal, há falta de recursos humanos no hospital. Há algumas áreas, sim. No hospital, quais são as áreas mais carentes? Médicos e de enfermeiros. Médicos e de enfermeiros. Para funcionar, quantos médicos e quantos enfermeiros é que precisava mais? Não tem ideia? Não, porque depende das áreas, percebe? Entraram agora 25 médicos para a vaga de internato médico na Mavera. Ainda bem, precisamos muito deles. Precisavam de mais? Sim, precisávamos de mais, porque repara, porque esses médicos terão um percurso de quatro, cinco anos até poder exercer a sua especialidade. Portanto, entram agora 25, mas o senhor não conta com 25 agora, conta com 25 daqui a cinco anos, ou quatro anos. E quem é que tem de convencer, digamos assim, para trazer mais médicos ou para que a Mavera tenha mais médicos? Não basta só os profissionais de saúde, é preciso também convencer os governantes. Neste caso, é uma questão só regional ou também é uma questão nacional? A questão é nacional. Só que a nível regional, por tal razão do isolamento, nota-se mais, não é? Porque no continente o senhor pode ter o mesmo anestesista a trabalhar em três hospitais. E aqui da Madeira, o senhor só tem um hospital, e portanto, ou tem ou não tem anestesista, portanto, não pode, não há essa mobilidade relativamente fácil. Nós temos um quadro que é curto, de facto, porque as pessoas têm muitas vezes a noção que o anestesista serve para pôr um doente a dormir enquanto o cirurgião opera, mas não é. Esse é o trabalho do anestesista, o anestesista faz consultas de anestesia, o anestesista vai visitar doentes às enfermarias antes e depois no recobro, e depois também faz anestesia. Portanto, não se pode olhar para o anestesista como um elemento estático que adormece um doente e depois quando o cirurgião diz que acabou, acorda o doente. Está muito longe, pode ser essa a ideia das pessoas, mas o trabalho do anestesista não é este. E portanto, esta gestão carece de números, carece de massa crítica, temos tempos melhores, temos tempos piores. Como é que um administrador olha para esta realidade do país em que estamos a formar cada vez mais médicos, estamos a formar também muitos informeiros, inclusive aqui na Madeira, e eles depois acabam por partir e emigrar para o estrangeiro. O que é que falta aqui e como é que olhem, como administrador e como gestor, faz sentido, um país está a gastar tanto dinheiro para depois desperdiçar os recursos que têm e pelos vistos são recursos bem informados? São, porque são muito valorizados no estrangeiro e são sempre muito bem aceitos. Eu penso que aqui o problema foi de planeamento. Eu penso que aqui o problema é planeamento. Isto é, não... Bom, houve as restrições todas que todos sabemos que houve, mas, por exemplo, no caso da Madeira, que tem uma das melhores relações médico-população da Europa, não sequer do país, do país é de certeza a melhor, mas tem até das melhores da Europa. O problema é, muitas vezes, de distribuição. O problema é, muitas vezes, de distribuição. E não tanto do número. Mas, apesar de tudo, houve muitas aposentações que não foram recompensadas, embora também seja verdade que se formam enfermeiros na Madeira, como se formam tantas outras profissões em Portugal, que não trovaga aqui na Madeira. O sistema não tem capacidade de absorção. Quer dizer, não... É esse o problema. E aí não há nada a fazer. E aí não há nada a fazer, não é? Em tempos, o Governo Nacional decidiu encerrar as urgências nos centros de saúde da Ribeira Brava, Porto Moniz e também em Santana. Este caso vai voltar atrás? É possível ser repensado ou não? Não, isso tem que ser repensado. Isso tem, de facto, que ser repensado. Porque, se é verdade, indiscutivelmente, que a melhoria das acessibilidades permite que as pessoas dessas localidades possam recorrer ao Hospital do Funchal, e também se é verdade que não podemos ter uma urgência aqui da esquina, quer dizer, não é realista, não é possível, é também verdade que as populações descendem mais seguras com alguma relação de proximidade. Um dos problemas que se põe aí é, uma vez mais, neste caso, a dos recursos humanos, médicos e enfermeiros, porque há um certo envelhecimento da classe médica, a lei permite que a partir dos 50 anos não façam trabalho noturno, a partir dos 55 que eventualmente não façam urgência pura e simplesmente, e é claro que isso diminui muito a capacidade de resposta. também é verdade que nada impede que um médico com mais de 50 ou 55 anos faça, e há médicos com essas idades que fazem serviço de urgência, mas é um direito que não se pode negar. E apesar de tudo, manter um serviço de urgência, por exemplo, no Porto Bonéis, para ver um doente ou dois por noite tendo um em São Vicente, parece-me razoável que funcione o de São Vicente. mas também me parece razoável que funciona o da Careta, que é um malgás que ainda funciona, e depois o da Ribeira Brava, mas Chico também. Se mantivermos estes centros abertos, é claro que podemos dar uma resposta precisa que as pessoas percebam, e isso também é uma mensagem que eu gostava de, se me permite, de deixar, é que as pessoas percam a tendência que eu tenho notado ao longo dos, já, mais de 30 anos de exercício da medicina, de que o médico, não é por ser médico do hospital que é melhor que o médico de família, os médicos mais importantes são os médicos de família. Com isso quer dizer que vai muita gente à urgência desnecessariamente? Exatamente. Neste momento cerca de 30% nestes picos de gripes, de constipações, vulgares constipações, às vezes são mais graves, e essas pessoas devem ser observadas em primeira mão pelos médicos da clínica de saúde familiar, porque são os mais importantes e são os mais importantes por uma razão muito simples, porque 80%, 70, 80% dos problemas de saúde que as pessoas apresentam podem e devem ser resolvidos pelo médico de família. O médico de família é que é o médico de proximidade, é o médico que conhece melhor o doente e é o médico que lhe resolve 70, 80%. Os outros vírus são 30% que são para o hospital. Mas se calhar essas urgências acontecem mais à noite, na altura em que os centros de saúde estão fechados. Há aqui também uma falta de insegurança, digamos assim, das pessoas em ter que esperar. Com certeza. Além do mais, é preciso também, da mesma maneira que apelo às pessoas que percebam ou que entendam que o médico de família é o médico mais importante para as pessoas, também entendo que as pessoas são só obrigadas a saber o que é urgente ou o que deixa de ser urgente e, portanto, compreendo perfeitamente e aceito perfeitamente que as pessoas se dirigam ao serviço de urgência, porque o senhor não é obrigado, o senhor não é médico e não é obrigado a saber ou isto é urgente, isto não é urgente, isto deve vir, isto não deve vir. Não é disto que eu estou falando, estou falando de que as pessoas devem, em primeira mão, tentar contratar o seu médico de família. Temos aqui outro problema, que é a interligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares. E esse, uma vez mais, em regime de gestão, não é passível de ser, digamos, muito modificado, a menos que haja muito boa vontade de todas as partes, mas é possível trabalhar-se no sentido de se preparar o futuro e quem vier que depois dê continuidade. Nós estamos disponíveis para essa abertura, para esse diálogo, para preparar um futuro que, previsivelmente, começará em caminho normal após as previsíveis eleições antecipadas. Ainda há pouco deu a entender que não queria falar sobre o novo hospital, mas a questão que me coloca aqui... Não, não sei porque é que percebeu isso. Ou pelo menos não quis falar diretamente sobre esse projeto. Mas posso falar se é mesmo nenhum. Fazia sentido ou não fazia sentido isto? Eu estou dentro daquele grupo de pessoas que está seguramente mais à vontade para falar sobre isso. E vou-lhe dizer porquê. porque foi em setembro de 1995, para ser mais exato, no dia 5, que ficou pronto o plano diretor do setor hospitalar do Afonchal. Esse plano não foi elaborado por mim nem pelo meu conselho de administração. Foi por uma equipa que era liderada na altura pelo doutor Eduardo Mol, juntamente com a doutora Carlota Santos, que era administradora-geral do hospital, pelo senhor enfermeiro Jame Jardim, que era o enfermeiro diretor, depois com a colaboração do professor Roberto Monteiro, doutor Jorge Nobre Araújo, a colaboração do SUS, que era o serviço de utilização comum dos hospitais, que era um serviço que existia nessa altura, com a colaboração do doutor Alves Caetano, etc. E esse plano diretor que eu enviei para o governo e que o governo depois aprovou numa determinada vertente, tinha por primeira opção a construção do novo hospital nos terrenos do doutor Jardim Almada. E esse plano diretor foi feito com a minha concordância e foi concluído, ou melhor, não foi feito com a minha concordância, foi concluído e enviado para a apreciação do governo com a minha concordância. Portanto, quer dizer, eu defenso há 19 anos que acho que o hospital novo era bom para a madeira. Isto é um, e tenho o vídeo, então agora, desde que fui nomeado a presidente do Conselho de Administração do Cesar Amo, já ouvi as coisas mais disparas, de que, ah, ele é a continuidade do mesmo porque ele também é contra a construção do hospital. Bom, quem disse isto terá sido uma pessoa que é um ilhete e, portanto, eu devia abster-me de comentar, mas, apesar de tudo, não posso dizer que seria, que ficaria muito feliz se o único problema de saúde da madeira fosse a construção do novo hospital. portanto, eu obviamente concordo com a construção do novo hospital. Concordava em 95, concordo hoje. E por quanto tempo mais podemos manter o atual hospital? Não lhe sei dizer porque tem que ver as obras que estão a ser feitas em que sentido estão e ainda não estou devidamente iterado. Mas digo-lhe que ser 95 era a favor, nesse caso, seria nos terrenos do Dr. João da Almada. Depois apareceu a possibilidade de ser feita em Santa Rita, suponho que nunca ninguém me ouvi dizer nada contra. Se tem muitas reservas aí às famosas torres sobre o Ribeiro Seco, esse projeto aí tenho sérios gostos. Portanto, a ampliação a sul vai ser travada por si? Não, não vai ser travada por mim porque não está na minha mão a autorizar ou desautorizar. Eu não vou propor que o senhor fez aí. Mas se isso depender da sua opinião vai dar... É negativo. É negativo. Deve ser feito... Porque deve ser feito o Hospital Novo de Reis. Isso aí estamos todos de acordo. Portanto, ampliar a sul não é a solução? Não, é mais um remendo. Chegou-se a um ponto. Então está a querer dizer que aquelas ampliações e as melhorias que foram feitas foram apenas remendos como dizem os sindicatos também e as ordens dos médicos e dos enfermeiros. Não lhes tira razão. Em grande parte não lhes tira razão porque aquilo que foi feito não foi nem o plano diretor que foi aprovado, nem outra coisa que se conheça. Portanto, foi talvez aparentemente um pouco casuisticamente. Foi sendo feito casuisticamente. E, portanto, há determinadas obras e determinadas estruturas que uma vez feitas e implementadas inviabilizam que o senhor possa dar outro desenvolvimento às coisas. Portanto, neste momento eu também sou de acordo com o Hospital Novo. Em 95 havia um problema. Não havia dinheiro que é um problema essencial nesta matéria e nessa altura eram cerca de 25 mil contos por cama fazer um Hospital Novo. O projeto eram de 650 camas de agudos 150 já. Nessa altura superaria 150 para doentes de longa duração. Mas na base dos 25 mil contos por cama. Agora neste momento não sei, tenho ouvido valores aí, portanto tenho que ir estudar o assunto dentro de quem sabe de facto de construção hospitalar quanto é que custa fazer de novo. não sei onde é que ele possa ou não possa ser feito mas sei que se em 95 não havia dinheiro e não havia compartilhações europeias para esse tipo de construções parece, por aquilo que se tem ouvido dizer que agora a comunidade europeia até está disponível para compartilhar a construção de novos hospitais é possível que o Governo Central se queira disponibilizar também e compartilhar porque é um projeto de interesse nacional e portanto penso que o Governo Central deveria também compartilhar neste momento não sei o ponto da situação porque tivemos um período também em que não era viável fazer isto e sob a qual ainda estamos que é o do PAEF em que não era possível estar a fazer neste momento de certo certo de facto em relação a este assunto é que as seis torres não parecem nada boa ideia e fazer um novo hospital é boa ideia que fique bem claro porque nunca foi contra antes para o contrário e quando é que devem parar as obras no Hospital Central do Funçal? Não, as obras que estão em curso são para concluir e garantem a qualidade dos serviços? Daqueles serviços sim daqueles serviços que estão a ser feitos garante o problema é que o senhor tem outros serviços para cautelar e repare o senhor se fecha uma enfermaria tem que arranjar algo lá em alternativa e neste momento não há a hipótese de a calcular digamos assim os outros serviços que faltam a calcular neste momento não é fácil porque para ter um mínimo de qualidade hoje em dia o senhor tem enfermarias de duas camas com causa de banho preventivo enfim um acerto de requisitos que já estavam previstos no plano 25 nem sequer estou a dar nenhuma novidade enfim nenhuma descoberta da pólvora mas quer dizer hoje em dia a hospitalização moderna está muito mais virada para o ambulatório para os internamentos curtos para as estadias curtas e com maior conforto e menor contacto porque se por exemplo o problema da inflação hospitalar também se sabe que passa muito pela aglomeração e enfermarias de seis e doito camas não são propriamente o ideal não é? As taxas moderadoras foram retomadas no dia 1 de outubro estas medidas podem continuar por quanto por muito tempo ou por pouco tempo qual é a ideia que tem? isso não depende propriamente de mim ou de mim se eu gostei da administração do César eu penso que essas taxas se irão manter até por obrigações e compromissos assumidos como durante muitos anos e como aliás era também penso eu a opinião do governo no geral não se via grande vantagem na introdução das taxas moderadoras acho que quem utilizar por exemplo um serviço de urgência sem ser urgente deve pagar porque no fundo está a fazer uma consulta normal e é isso que acontece aliás como sabe se os casos são urgentes não são cobradas taxas moderadoras em relação às consultas depende mas não parece que seja uma solução que nos leve a lado nenhum mas como lhe digo não depende do conselho de administração do César é uma decisão política que não nos cabe a nós tomar doutor Mário Rodrigues vai fazer digamos assim alterações no regulamento interno do serviço regional de saúde olha neste momento penso que não pode e não pode porquê por causa da gestão corrente que se avizinha hoje é sexta-feira e que se avizinha a partir de segunda-feira a partir da depois da demissão do Presidente do Governo mas sim é o que está anunciado e com o novo Governo vai fazer essa proposta? mas para eu fazer essa proposta e novo Governo é preciso que eu ainda lá esteja quem não acredita que não chegue ao novo Governo não seja convidado? não sei se sou ou se não sou é um quando muito é um jogo especulativo não é? não sei se sou ou se não sou pode ser que seja pode ser que não seja tudo o que diga neste momento é nessa matéria mas gostava de fazer uma alteração? sim se calhar haveria coisas do Regulamento aliás algumas destas medidas que nós falámos aqui só se conseguem fazer se alterar o Regulamento Interno algumas delas mas eu já fico satisfeito se deixar um dossiê a quem me suceder com algumas ideias e com esse trabalho feito ao menos que sirva para isso Dr. Mário Rodrigues muito obrigado por ter vindo a RTP Madeira nós colocamos o ponto final neste programa de entrevista assim especial desejo uma boa noite e um bom fim de semana Mário Rodrigues 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 Obrigado.